Geraldo, a história que a gente vai conhecer hoje é de dois amigos, dois talentos descobertos dentro de uma sala de aula. Noemi e Anderson sempre estudaram na mesma escola, mas só se conheceram por causa da música há dois anos. O vídeo deles foi gravado e publicado nas redes sociais e vem fazendo o maior sucesso. Dá só uma olhada. Essa gravação foi feita bem aqui nessa escola, onde os dois estudam. E o responsável por essa filmagem é o Fabrício, que trabalha na escola e descobriu esses dois talentos, né, Fabrício? Por que você decidiu filmar e colocar nas redes sociais? É... o talento deles, né? O talento deles é uma coisa sem explicação. Aí eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, tem dois grandes talentos aqui dentro da escola e tá, assim, um pouco parado. A gente precisa fazer alguma coisa. E me diz uma coisa, quando esses dois soltam a voz, a galera para e fica de boca aberta. É, arrepia todo mundo. Os dois estão tendo aula nesse momento? Isso. Não fazem ideia que nós estamos aqui? Não, não fazem ideia. Então a gente vai chegar de surpresa? Isso. Podemos entrar, então? Pode, sim. Vambora, então, surpreender a Noemi e o Anderson, né? Vambora? Primeiro, fomos até a sala de Noemi. Olha só a reação dela. Dá licença, professor. É a sala da Noemi? Sim. Quem é a Noemi? A Noemi. Tudo bem? A gente veio de São Paulo pra conhecer a sua história. Tudo bem? Vem cá, você que é aquela menina do vídeo que tá fazendo o maior sucesso? Sim. Não tava esperando a gente? Muito não. Por quê? Foi uma surpresa. Professor, ela costuma cantar, que você já viu o talento da Noemi? Já, já vi, já pedi, ela já cantou, canta muito bem. A primeira vez fiquei impressionado com a voz dela. Canta realmente muito bem. Vou fazer o seguinte, então. Eu quero ouvir você cantando agora. Campeão, vencedor, é a fé que te faz empatível, te mostra o teu valor. Que talento, hein? Será que os colegas de sala também se impressionam? Quando ela solta a voz... Ah, ela arrasa. E muito. Ela merece sucesso. Você se emociona, fica arrepiada quando ela solta? Eu fico muito emocionada. Ela canta muito bem. E ela tem que seguir a carreira dela. Por quê? Porque ela canta muito bonito. Segura aqui o microfone e canta. Você tem 12 anos, é isso? É. E aí a música representa o que na sua vida? É, apresenta muita coisa. Bastante coisa que nem tem explicação. Qual que é o seu grande sonho? Meu grande sonho é se tornar uma grande cantora e ajudar minha família. E o vídeo que tá fazendo sucesso, você não tá sozinha, né? Não. Tô com o Anderson. E aí então vocês se conheceram por causa da música? Isso. Queria conhecer o Anderson também. Ué, então bora lá. Você me apresenta? Aham. A sala dele tá aqui perto? Tá. Hora de conhecer o outro personagem dessa história. Vamos bater então, ó. A sala é essa daqui. Oi, dá licença. Quem é o Anderson? E aí? Você que é o cantor? É. Tá com vergonha? Mais ou menos. Pois é, a gente veio lá de São Paulo pra conhecer a sua história aí da Noemi. Vem cá, levanta um pouquinho, ó. Você é estrela hoje, junto com a Noemi, tá bom? Quero ouvir um pouquinho do seu talento, pode ser? Ouver os cravos nas mãos Seu culpa sofrer Naqueles momentos de dor Agora os dois juntos, pode ser? Capilão Vencedor Essa fé que te faz embarte Eu te mostro o teu valor Ó, vou falar uma coisa, você é pequenininho, você tem 12 anos também, né? É na hora que solta a voz. É. Vocês não acham? Sim! Quando você viu ela cantando? É, eu achei que eu ia cantar muito também. E você, quando viu ele cantando? Aí eu fiquei até com vergonha, porque eu achava que ele cantava mais que eu. Mas aí uniu os dois, né? É. E aí ficou essa coisa maravilhosa. Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite a tua voz ouvirei Agora, quero saber mais sobre o Anderson Você tem cara de tímido, mas você tem cara de arteiro, não é? É Ele faz bagunça aqui na sala de aula? Eu sou cedo, meu Como que é? Sou cedo Aham O talento de vocês dois Nos trouxe até a cidade de Teixeira de Freitas pra conhecer vocês E a partir de agora vocês estão no domingo show Tá feliz? Tô muito Tá feliz também, Noemi? Bastante Da escola, fomos pra casa da Noemi E vocês vêm a pé, no seu caso, né, Noemi? É perto da sua casa? Bastante pertinho mesmo Não, aqui Essa daqui? Então a gente pode entrar? Pode Vamos entrar também? Boa Vamos entrar então, gente Dá licença E aí, tudo bem? Dona Tânia? Tudo bem? Prazer Quer dizer então que a senhora é a mãe dessa talentosa garota? Mãe da cantora Noemi Isso Vamos fazer o seguinte? Podemos sentar pra gente conhecer melhor essa história? Pode ser? Pode sentar aqui? A senhora aqui do meu lado E os dois ali, ó Dona Tânia conta que a história da filha com a música começou bem cedo Quando ela tinha só dois aninhos Ela nasceu no sangue, né? A família toda respira música e ela com esse dom também E quando você vê a sua filha cantando, né? Como que é? Ah, pra mim é um algo muito sobrenatural Por trás desse talento, uma história de sofrimento Pra gente ter chegado até aqui, teve muitas lágrimas derramadas, então eu agradeço a Deus por hoje estar aqui Mãe, eu vejo que quando ela respondeu, né? Que foram muitas lágrimas Como, o que que passa na cabeça? O que que você lembra? E como foi muitas lágrimas? Eu como mãe, eu criei ela sozinha Criei meus três filhos só Então eu tive uma vida muito difícil Não foi, não é fácil estar aqui Às vezes vocês olham assim Essa casa era uma casa de tábua O chão, esse chão não era esse chão Era o chão da rua Então a minha história de vida é muito triste Eu tive que ser muito guerreira Pra mim chegar até aqui com os meus filhos Essa luta toda vai ser recompensada Nós vamos ajudar com material de construção Pra que a senhora consiga terminar a casa que ergueu com tanto esforço Eu criei ela praticamente sozinha com muita dificuldade como doméstica Já aconteceu dela pedir algo que a senhora não podia dar? Já Já Tipo, mãe, eu quero comer aquele biscoito Minha filha, eu não tenho pra te dar Mãe, eu quero aquela roupa, eu quero aquele calçado Mãe, eu quero aquela televisão Eu quero o meu quarto desse jeito E eu não tenho condição de dar O que que tá passando aí ouvindo sua mãe falar? Passam muitas coisas Eu já quis Coisas que eu não pude ter Então, hoje Agradeço a Deus por ter passado todos esses sofrimentos Essa mulher representa pra você Muita coisa Ela é o meu exemplo de vida Como que é a sua relação com o seu pai? É muito A gente não se vê muito E assim, é muito difícil Ver ele nesse ramo do mundo das drogas E com a minha mãe eu já me comunico mais Já converso com ela Que sempre o quarto tá vendo ele Mas nem sempre eu posso Porque às vezes ele fica jogando coisa Que não é e tal E ele fala coisa que não tem sentido Você sente falta do seu pai, não sente? Sinto O que que mais pesa quando você vê ele nessa situação? É... De estar junto comigo Você gostaria que fosse o seu pai? Eu gostaria que ele fosse pra igreja comigo Que ele saísse desse mundo das drogas E que eu gostaria de todo final de semana estar com ele Mas nem sempre eu posso É só o seu grande desejo em relação ao seu pai? Que ele se recupere e esteja perto de mim Se você pudesse falar pro seu pai Se ele estiver te assistindo Quer mandar um recado pra ele? Quero Manda então Pai, eu te amo muito E eu quero que você se recupere Logo pra mim estar bem pertinho de você Te amo Ela nem imagina Mas nós estamos preparando uma grande surpresa Será que o pai da nossa jovem cantora Vai aceitar o tratamento? É o que a gente vai saber Já já Quer dizer que este daqui É o seu quarto, né? É Não só meu, mas do meu irmão e da minha irmã É bem apertadinho, né? É Como vocês cabem aqui? É, minha irmã dorme no chão no colchão E eu, mas minha irmã dormindo na cama Aliás, eles estão em casa? Estão Como eles chamam? Alisson e Aline Alisson e Aline Então aí Faça o favor E aí, tudo bem? Alisson, tudo bem? Alisson Tudo bem? Aline Me fala uma coisa O espaço é pequeno Cabe todo mundo aqui? Cabe Como que vocês fazem? Eu durmo aqui no chão E Noemi e Alisson dormo aqui na cama É tudo improvisado, então? Tudo improvisado E como que é ver a sua irmã Seguindo por esse caminho da música Vendo o talento dela, Aline? É muito gratificante Porque desde pequenininha ela já cantava, né? Muito bom E pra você, Alisson? É sensacional O povo da escola enche o saco Ah, você que é irmão de Noemi? É O povo, os professores, meus professores conhecem Todo mundo conhece E é maravilhoso Porque a gente acompanhou A gente já sabia que um dia ia ser reconhecido O que você imagina pra sua irmã no futuro? Ah, eu imagino ela uma grande cantora Uma grande cantora E se você um dia conseguisse, né? Viver da música Você gostaria de ter um quarto melhor? Como que seria? Sim, eu gostaria de ter um quarto E também um quarto pra cada um dos meus irmãos Nesse espaço aqui, o que você faria? Nesse espaço? Aí eu faria o quarto dos meus irmãos Ou então a gente dormia tudo junto também Colocaria beliche, uma cama? Isso Porque todo mundo aqui fica bem apertado, né? Fica bastante apertado Vamos fazer o seguinte Cadê o Anderson? Vem cá, Anderson Cadê a Tânia? O lugar é apertado Mas a gente vai Tem espaço, né? É tipo coração de mãe Vem cá os dois Um do lado do outro Vamos aproveitar com a família toda aqui Vou pedir pra vocês soltarem a voz Cantarem uma música Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o farei Agora eu tenho que correr pra encontrar o Anderson e toda a família dele Olha você, tudo bem? Tudo bem? O senhor é o? Anderson Anderson, vem O Anderson também? Anderson também É o Anderson pai É a senhora? Tudo bem? Tudo ótimo Você? Rejane Rejane Faça favor, vem cá E essa aqui é a irmã? É isso? Tudo bem? Prazer, Tom Os pais de Anderson não escondem a felicidade e orgulho do filho cantor Sem palavras, emocionada demais Só Deus mesmo Pra agradecer a Deus pela oportunidade, pela vitória que ele está concedendo a esses dois adolescentes Ele começou a cantar com quantos anos? Então, com mais ou menos três anos de idade Ele tudo que fazia era cantando E eu comecei a prestar atenção Só que se ele visse, ele percebesse que a gente estava olhando, ele parava Então, ele cantava e eu ficava observando escondido Com cinco, seis anos de idade, meu sobrinho começou a levá-lo pra igreja E ele começou a cantar nas igrejas A mãe se emociona ao falar do talento do filho e da vida difícil Não tem como explicar É uma emoção assim que não cabe dentro do peito É só agradecer mesmo a Deus a oportunidade A gente não tem palavras É emocionada? É emocionada? Ah, essa emoção é fácil, é uma princesa Já passaram muitas dificuldades? Muitas Muitas Chegou o dia de não ter o que comer dentro de casa já Você trabalha como? Eu sou técnica de enfermagem E o pai? Estou no momento agora trabalhando em repositor de hortifruti A casa onde a família mora é financiada E as parcelas estão atrasadas Teve uma época que eu estava desempregada Ela também ficou uma época A gente passou uma dificuldade sim Mas está melhorando agora Em nome de Jesus Melhorando E a dívida hoje é de quanto? Porque tem juros também, né? Como se acumulou Acredito que deve estar nos seus 4 mil, 3 mil e pouco Vocês não tem condição de pagar? Não Não temos condição Isso vai melhorar O Domingo Show também está preparando uma surpresa Que promete ajudar toda a família E quitar essa dívida Agora quero conhecer o quarto do Anderson Esse aqui é o cantinho de vocês É o quarto que vocês dividem? É Mas é bem apertado, né? É E aí como vocês fazem para dormir aqui? Estou vendo só uma cama Aqui é minha irmã de Domi E ali tem um colchão embaixo de campuxa que eu durmo Ah, você não tem então uma cama? Não Cadê a Noemi? A gente conheceu a sua família Já conheceu a família dela Já sei de tudo da vida de vocês Eu queria convidar agora vocês Para a gente ir em um lugar bem movimentado aqui na cidade Eu queria ver se vocês podem fazer um show De improviso para a gente Um show de última hora, assim Fazer uma apresentação Pode ser? Pode Em um lugar movimentado aqui na cidade? Pode ser Pode ser? Pode Vocês topam? Topo E lá fomos nós para o centro de Teixeira de Freitas Noemi não sabe Mas o pai vai chegar de surpresa Para dar a notícia que aceitou o tratamento Para deixar as drogas Além disso, um convite especial Vai ser feito para esses dois Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo O que você achou desses dois? Rapaz, esses dois já cantam demais Cheguei a época arrepiado da cabeça aos pés E o senhor parou aqui, por quê? Porque é emocionante ver Dois adolescentes Com tanto talento É emocionante Até vocês pararam de trabalhar, galera do mototáxi Vem ver Muito bonito Tão de parabéns Tão o dom de Deus Hora de revelar a primeira surpresa Você gostou de ver toda essa galera aqui? Sim Um show na praça do centro da sua cidade, hein? É, legal Tem muita gente conhecida aqui? Tem Mas tem uma pessoa chegando Que veio só para ver sua apresentação Noemi nem percebe que o pai está tão perto Uma pessoa muito especial chegou para te ver cantar E aí, noemi, tá feliz com a presença dele? Minha filha Pois é, gente, é o seguinte Na verdade, hoje ele está aqui Porque ele nunca viu uma apresentação da sua filha Na frente de tanta gente, né? É verdade Só que hoje ele veio para dar um recado muito especial para ela Eu quero dizer para ela que eu aceitei o tratamento que o pessoal está me oferecendo, né? E eu estou muito feliz por isso E estou muito mais feliz E eu tenho orgulho de ser o pai desta menina aqui Além do seu pai ir para São Paulo Eu queria convidar vocês dois para se apresentarem no palco do Domingo Show ao vivo para todo o Brasil E aí, vocês aceitam? Claro Sim, eu aceito E aí, Anderson? Aceito na hora Em São Paulo, Anderson e Noemi vão ter muito mais surpresas O pai de Noemi veio na frente E foi internado na clínica Husley Para começar um tratamento Ele vai ser liberado apenas para fazer uma surpresa para Noemi E vê-la cantar no palco do Domingo Show Depois, ele retorna para a clínica e dá continuidade ao tratamento Vamos ver como a Noemi vai reagir ao ver o pai no palco do programa É com você, Geraldo!